O vídeo de hoje é para conversar com você um pouquinho sobre o fertilizante e enraizador que faz crescer, brotar e florir qualquer planta. Usar algo que desenvolve raízes é bem importante porque a maioria das plantas, elas desenvolvem primeiro as raízes para depois começar o crescimento para fora. Um bom exemplo é o bambu que cresce 3 anos raízes para dentro do solo para depois crescer para fora. Já no caso das suculentas e cactos, que é o que a gente mais cultiva aqui, muitas pessoas reclamam que vê poucas raízes nas suculentas. Então a partir daí a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre enraizador. Muitas vezes eu trago algumas dicas aqui no canal, algumas caseiras, algumas químicas, fertilizantes comprados. Porque na verdade o enraizador ele nada mais é do que um fertilizante mais completo, vamos dizer, em fósforo e também em carbono, que é bem importante para o desenvolvimento das raízes de qualquer planta. E me perguntam também muito quando eu falo sobre algum enraizador ou fertilizante que se serve para qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de cultivo. E esse enraizador que eu vou apresentar para você daqui a pouquinho, mostrando como preparar, como aplicar, ele é para qualquer tipo de cultivo, desde samambaia, orquídea, para frutíferas, cactos, suculentas, plantas em geral. E normalmente a gente testa por aqui alguns enraizadores, às vezes de forma natural e às vezes de forma química, fabricado. E esse que eu vou mostrar para você hoje, eu sinto muita segurança em apresentar para você, mesmo sabendo que é um teste, que a gente vai começar a usar ele agora. Mas nós participamos de reunião com a marca porque ela nos convidou para fazer esse teste e ir gravando enquanto testava, para poder ver os resultados na prática pouco a pouco. E quando nos convidaram também, mostraram para nós lá através de reunião, o bom desenvolvimento do uso dele para todo tipo de cultivo, tanto na questão de suculentas, hortas, gramados, cactos, ornamentais e frutíferas e até lavoura. E aí depois de ver várias informações e também os bons resultados de quem já usa o produto, aí nós topamos então aceitar a proposta de testar aqui também junto às nossas plantas. É o Routes, que é o enraizador Routes. Eles mandaram para a gente esse kit aqui, que vem com algumas informações desde a embalagem e vem com o QR Code também, que a gente achou bem interessante, porque quando a gente aproxima o celular do QR Code, ele já leva a gente para uma página onde a gente vai saber tudo sobre o produto e como aplicar em qualquer tipo de planta. Então se você tem folhagem, se você tem frutífera, você vai saber exatamente a dosagem certinha para você colocar. Então o kit vem com esse galãozinho aqui, que é bem bacana, e vem também com um conta-gotas. E vem também um papel semente, mas eu já coloquei ele no solo aqui, no substrato, para poder fazer o experimento do enraizador. Uma coisa que eu achei bem interessante também, vou até pedir você para ler junto comigo aqui no início, é as matérias-primas. É farelos e tortas de origem vegetal, xarope de glicose, aminoácidos, ácido fosfórico, água, extrato de algas e sulfato de zinco. E você pode ver que a composição dele tem de fósforo 15% e também de carbono 6%. Então quando eles explicaram para a gente que ele era um enraizador muito rico em micros e macros nutrientes e tinha aminoácidos, daí de cara a gente já topou a testar, porque normalmente quando eu vou comprar um produto, o que eu vejo no rótulo é se tem tudo isso, né? Micros e macros nutrientes e também aminoácidos essenciais para o bom desenvolvimento de qualquer planta. Estudando sobre o produto, eu já vou preparar ele então aqui, para poder deixar a dica para você, caso você tenha interesse também em adquirir aí futuramente, para colocar nas suas plantas, porque nós sabemos que quem cultiva planta quer o melhor para elas, né? Principalmente quando se trata de enraizador. A quantidade para usar em suculentas e cactos é 5ml. É de 5ml a 14ml, mas quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de exagerar. Então eu optei por colocar 5ml. Coloquei aqui no conta-gotas só mesmo para apresentar para você no vídeo de hoje, mas com certeza eu vou virar isso aqui nesse pote maior só para poder dar uma misturada melhor e fazer aqui uma mistura mais homogênea, né? Para misturar melhor esse produto e deixar ele de forma mais homogênea para aplicar de forma igual em todas as plantas. E lembrando a você, como sempre, esse preparo aqui eu estou fazendo ele ao final do dia. O sol já está quase se pondo, já não bate mais sol aqui nas plantas que eu vou aplicar. E hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Normalmente eu coloco esse daqui no nosso pulverizador e depois completo com a quantidade de água para formar um litro, porque é 5ml para cada litro d'água. Eu vou colocar aqui só mesmo para poder dar mais uma chacoalhada, mas eu não vou usar hoje o pulverizador, porque nesse produto, nesse enraizador, como você viu lá na hora que eu li a composição dele, ele tem extrato de algas marinhas, né? Essas algas, elas estão aqui, ó. Você pode ver claramente. Vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue ver as algas claramente. E normalmente tudo que tem alga ajuda bastante no enraizamento das plantas. Então com certeza é um produto de muita qualidade. Mas como eu estou fazendo o teste, eu separei aqui hoje algumas suculentas que estão meio debilitadas por ataques de fungos, de coxonilhas, suculentas que chegaram lá da Bel para mim, que era para chegar com 4 dias, mas infelizmente a transportadora demorou a entregar e elas chegaram bem debilitadas. Tem também essas mudinhas que eu compro a 3 reais, né? Na floricultura próxima aqui de Valadares. E vou começar o enraizador nelas também bem novinhas. Tem essa baciada aqui, ó, que está bonita, mas eu quero que ela fique ainda mais bonita porque há poucos dias eu podei todas elas. Elas começaram com novas raízes e eu vou dar um reforço para elas também. A gila, quem tem ela sabe que ela vive com fungo. Eu precisei fazer uma poda porque ela estava com muito fungo e essa muda aqui está se recuperando. Então eu vou aplicar nela também. Essa afterglow também teve um ataque bem brabo aqui de coxonilha carapaça no caule. Eu tive que podar, ela já enraizou, mas nós sabemos que elas podem cobrir esse vaso todinho e é isso que eu quero fazer testando esse enraizador. Vou aplicar também na patinha de urso porque agora com muito calor que está fazendo, mesmo deixando ela no local que ela toma menos sol, ela está um pouco sentida por causa do calorão. E vou aplicar nas suculentas que chegaram lá da Bel para nós, que ficaram aí 13 dias na caixinha sendo transportada, né? Porque a transportadora demorou a entregar e elas chegaram bem debilitadas. Vou aplicar também no papel semente, né? No cartão semente que chegou para a gente através da Routes, que está aqui, ó. Vem a semente dentro do cartão, a gente picota, coloca no substrato e agora eu vou fazer a aplicação aqui do enraizador nele. Esse teste que eu estou fazendo, ele está sendo gravado aqui também por um outro celular para fazer um rio uso para marca Routes, né? Eles pediram para a gente fazer. E aí na hora que eu fui fazer, eu falei, por que eu já não aproveito, né? E mostro no canal também. Então eu estou gravando aqui de duas formas. Uma forma para mandar para eles, que é a empresa que pediu, e também para deixar a dica para você aqui no canal. Eu separei aqui, ó, três suculentas diferentes, na verdade, duas de cada uma, né? Você pode ver aqui, ó, separei Pint Pride, Antíqua e também a Brisa. Nas que eu vou aplicar, eu escrevi na primeira folhinha ali, ó, o nome Routes, né? Porque a gente vai testar e daqui a uns dias eu vou comparar a que eu apliquei e a que eu não apliquei. Então em três eu vou aplicar, em três eu não vou aplicar. Justamente para fazer a comparação se vai surtir o efeito que a gente espera, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam como que eu faço para poder aplicar os fertilizantes, adubos aqui, e saber em quais eu apliquei. Normalmente eu faço da forma que eu estou fazendo esse vídeo de hoje, que é separar algumas, aplicar nelas, e aí como eu tenho o vídeo gravado, depois eu sei em quais eu apliquei. Então essas mesmas que eu estou aplicando hoje, eu vou fazer uma atualização, provavelmente daqui a uns 15 dias, para mostrar para você na prática aí o resultado. se deu bom resultado, qual foi o resultado, se elas cresceram, se elas desenvolveram. Então eu te convido a ficar bem atento a todas essas que eu estou mostrando hoje, porque daqui a alguns dias eu vou fazer a atualização para você ver o bom resultado desse fertilizante, desse enraizador aqui da Routes. Essa vaciada está já lotada, mas como eu falei lá no início, eu fiz a poda de todas elas, e elas enraizaram tem pouco tempo. Então eu vou dar um reforço para as raízes delas. Essa floreira aqui, é uma floreira de suculentas que eu comprei a R$ 3,00, na floricultura próximo daqui. E aí elas estão todas pequenininhas. Aqui tem modinhas de Lola, Madiba, Flamenco, tem aqui Basfu, tem Elegance, tem Cítico Fumiama, tem Híbrida Digila, tem Crispeit Beauty. E tem poucos dias que elas chegaram aqui para nós, como você pode ver, elas estão pequenininhas, ainda tem muito espaço entre uma e outra. E eu estou fazendo essa aplicação, mostrando para você, para a gente ir comparando daqui a uns dias, o resultado, o crescimento e o desenvolvimento. Então eu gosto também de mostrar quando elas chegam pequenininhas, para quando a gente mostrar ela maior, você realmente ver a diferença no cultivo. porque como a gente deixa a dica, então é importante a gente mostrar também a planta pequenininha quando ela chega aí, para você ver o desenvolvimento e acompanhar junto com a gente, como sempre foi aqui no canal. Quem acompanha mesmo o canal já viu a gente mostrando aqui planta que chegou até 100 raízes para a gente e logo, logo começaram a crescer, a desenvolver. Hoje elas já estão aqui no cultivo já dando outras mudas, floração. Então a gente gosta sempre de deixar a dica desde o começo do cultivo, para você ver que realmente faz sentido todas as dicas. Vou aplicar também esse fertilizante e enraizador nesta muda de gila aqui, que é uma muda das outras maiores que nós temos aqui. Porém, essa aqui ela estava começando a desenvolver e ela começou a pegar muito fungo. Aí foi necessário fazer uma poda e agora ela está voltando a desenvolver. Ela está com poucas raízes ainda. Então eu estou aplicando o enraizador para ajudar no aceleramento e no desenvolvimento de novas raízes, para ela ficar bem fortuna e voltar a crescer bastante como elas conseguem crescer. A mesma coisa é essa aqui, que é a Afterglow, que também é uma planta que normalmente passa essa baciada que ela está aqui. Normalmente eu costumo mostrar algumas aqui, tampando mesmo a bacia. E como você pode ver, ainda tem espaço para ela crescer. A patinha de urso também. Nós gostamos delas mais gordinhas e brotando bastante. Então é por isso que eu estou fazendo essa aplicação desse enraizador fertilizante. Hoje eu escolhi aplicar aqui o enraizador fertilizante da Routes nessas suculentas, justamente porque toda vez que eu vou fazer um teste de algum produto e depois trazer a dica para você, normalmente eu testo em algumas plantas que estão debilitadas, com algum problema. E assim que ela demonstra uma melhora e começa a crescer, a reproduzir, a florescer, eu trago a dica. Mas como a proposta da Routes foi a gente mostrar a aplicação do produto em plantas que ainda não está muito bem desenvolvida. Justamente para daqui a alguns dias mostrar para você a diferença, a evolução que teve. Então como você pode ver, está escrito Routes nessas daqui do lado e as outras três não estão. Então nelas eu não vou aplicar, só apliquei na que está escrito Routes. Para a gente comparar daqui a uns dias o desenvolvimento, se uma desenvolveu mais que a outra. As suculentas que chegaram da Bel ficaram 13 dias na caixa, então elas chegaram bem debilitadas, bem prejudicadas. Então eu estou dando esse enraizador aqui para dar um cuidado a mais para elas, porque além da cauda de água oxigenada com canela no litro d'água que eu coloquei elas quando elas chegaram, as raízes delas, depois de plantada aqui no substrato, eu estou jogando esse enraizador fertilizante para dar uma acelerada aí na recuperação delas. A ideia da marca Routes quando nos convidou era a gente fazer a aplicação assim que chegasse o produto e 15 dias depois mostrasse o resultado. Mas se o resultado for acontecendo com menos de 15 dias, eu vou atualizando você que está assistindo lá no Reels, nos vídeos curtos e comunidade. Então de alguma forma eu vou mostrando para você a evolução. E daqui 15 dias eu mostro o resultado final. E como eu falei para você, serve tanto para suculentas, hortas, gramados, cactos, plantas ornamentais, frutíferas e também para lavoura. Então você venda esse vídeo se você tiver curiosidade ou interesse de já pesquisar sobre a marca Routes. Deixa nos comentários que eu passo para você o seu site e os meus inscritos aqui vai ter aí o cupom de 10% de desconto. Aí você pode acessar o site, lá você vai ver tudo sobre o produto, sobre a marca, como aplicar, a quantidade certa para cada tipo de cultivo, para cada tipo de planta. E também para nós que fomos convidados para participar do projeto, eles vão dar um cupom de desconto para qualquer pessoa que a gente indicar. Então caso você tenha interesse, deixa nos comentários que eu passo para você o site deles e aí você já ganha aí 10% de desconto na compra de qualquer produto lá. E como sempre, tudo que a gente vai aprendendo por aqui que vai dando certo e vai trazendo benefícios para as nossas plantas, a gente corre aqui no canal e traz a dica para você. Então, essa é só mais uma delas, né? porque a gente sabe aí o benefício de um bom enraizador, de um bom fertilizante, porque a gente usa alguns aqui e normalmente a gente vê por aqui muito desenvolvimento, né? Brotação, floração, quem acompanha o canal sabe que dificilmente a gente mostra um vídeo aqui que não tem aí muito desenvolvimento nas plantas. E também porque incomoda a gente muitas vezes a pessoa falar nos comentários que já cultiva a planta há um bom tempo e ainda não conseguiu ver floração, crescimento, desenvolvimento. As pessoas chegam a falar até que as plantas delas estão feias, né? Então, a gente deixa essas dicas para ajudar você realmente a ter aí as plantas do jeito que você assiste nos vídeos, né? Tanto nos nossos quanto de outras pessoas. Porque quando nós começamos também a gente tinha as plantas de uma forma bem normal, né? nada que tinha ali uma aparência muito boa. E à medida que a gente foi aprendendo algumas coisas, algumas dicas e fomos colocando em prática, a coisa foi acontecendo aqui também. As plantas foram desenvolvendo no geral até mesmo na questão de floração, né? Muitas pessoas reclamam comigo nos comentários que as plantas delas não florescem, né? As plantas deles também não florescem. Já fez de tudo e não floresce. Então, junto com todas as dicas que a gente deixa no caso das suculentas e cactos, é importante, né? A exposição do sol pelo menos três, quatro horas de sol, principalmente o sol da manhã para elas florescerem. E além disso aí, deixar num local ventilado, cuidar do substrato, um bom substrato bem drenante, né? Para não ter acúmulo de água e acima de tudo, além de tudo, na verdade, um bom fertilizante, um bom adubo, um bom enraizador. Porque o enraizador, ele é um fertilizante. A composição dele é a composição de fertilizante porque tem micro, macros nutrientes e também aminoácidos essenciais aí ao desenvolvimento da planta. Quando a gente fala aminoácidos essenciais, para comparar de uma forma bem tranquila de compreender, é como se você estivesse dando comida boa para a sua planta, né? É a mesma coisa quando a gente vai alimentar que a gente faz aquele prato bem completo ali, arroz, feijão, algum tipo de carne, bastante salada. A gente sabe que aquilo ali vai fazer bem para a gente, né? A mesma coisa são as plantas. E plantas como a perle, por exemplo, que normalmente é bem complicada de cultivar, com esses cuidados que a gente normalmente usa por aqui e deixa dicas para você, nós temos conseguido aqui baciadas cheias dela e de outras suculentas também que a gente não conseguia antes. Então, quando a gente entrega para a planta um bom produto, principalmente na questão que vai ajudar as raízes delas a desenvolverem, a planta fica muito mais forte. Por quê? Porque se a raiz estiver forte, ela vai sofrer menos ataque de fungos, menos ataque de bactérias, menos ataque de coxonilhas. então é um produto que às vezes vale a pena você investir nele porque você investindo num bom produto que vai trazer boas raízes para a sua planta, você vai economizar até em inseticida e fungicida. E como eu sempre digo por aqui, plantas com raízes fortes são plantas fortes. A partir do momento que a planta está forte, ela cria uma resistência contra ataque de qualquer tipo de praga e doença. E além disso, brotação como a Pinch Pride aqui, que nunca para de brotar. Ela já é uma planta boa para brotar, mas se não fosse o uso dessas coisas que eu passo para você aqui, enraizador, fertilizante, com certeza elas não brotariam tanto, elas não dariam tantas mudas. Poderiam até brotar, mas não seria com tanta frequência. E quando eu resolvi também fazer a aplicação desse enraizador fertilizante da marca Routes hoje, foi porque agora no final do ano é um período que quem tem suculentas e cactos principalmente, sabe que é um período agora onde a gente vai fazer de tudo para manter elas vivas, as suculentas vivas. Porque não é um período onde as suculentas ficam todas bonitas em si. Porque agora tem período que está muito quente, tem regiões como aqui onde a gente mora, por exemplo, que está chegando aí na casa dos 42 graus direto. A temperatura está oscilando entre 38 e 42 graus. Então é muito quente, para a primavera está muito quente. E ainda tem o verão pela frente. Já tem regiões que está chovendo demais. Então quando você coloca um produto desse na sua planta, você vai fazer ela ficar mais forte para enfrentar qualquer estresse que vier pela frente, seja calor calor, ou seja, chuva. E também quando você coloca um fertilizante, um enraizador nas suas plantas, até a questão da coloração você vê mudando, né? Porque ao contrário de que muitas pessoas falam que as suculentas, por exemplo, para ficar colorida, elas precisam de poucos nutrientes. Na verdade, aqui no nosso cultivo, a gente percebe que elas ficam mais coloridas com os nutrientes que a gente entrega para elas porque elas ficam realmente nutridas, né? A gente olha para a planta e vê viço na planta. A gente vê a planta viçosa, digamos assim. E depois que a gente começou a aplicar alguns produtos como esse enraizador de hoje, a gente percebeu aqui que até plantas como a Fred Eves diminuiu bastante a incidência de ataque de coxonilhas nelas, né? Então o que acontece? A gente vem e observa, ela não tem coxonilha, a gente acaba não aplicando muita coisa. A gente deixa a planta bem ali do jeito que ela está sem aplicar muita coisa. Então a gente acaba até economizando em outros produtos quando a gente acerta no produto, né? Quando a gente coloca um produto melhor ali para a planta desenvolver. E também eu gosto de lembrar sempre a quem gosta de conteúdos de natureza, de plantas e que cultiva plantas em casa é que a gente está lidando com um ser vivo, né? Para você ter uma ideia, a Bel, ela mandou uma caixinha de suculentas para mim no meu aniversário que foi dia 8 de dezembro. Só que ela mandou no dia 4 para chegar para mim aqui no dia 8, né? Que normalmente é 4 dias para chegar. Só que por questão de Black Friday, a transportadora demorou muito para entregar e quando chegou para a gente aqui já tinha 11 dias que as suculentas estavam na caixa, né? lá sendo transportada. E elas chegaram todas suadas para você ter uma ideia. Quando eu falo que a planta transpira é exatamente o que acontece. Elas transpiraram dentro daquele calor dentro da caixa e com a própria transpiração delas elas geraram fungos lá dentro da caixa. Então chegou muito debilitada com muito fungo com muita folha melada e aí a gente precisou fazer todo esse tratamento que você acompanhou com a gente. E você tratando ela bem como um ser vivo dando o alimento certo para ela ela vai te dar isso aqui ó crescimento desenvolvimento como é o caso dessa gila que também está com uma hacha aqui que daqui a uns dias eu já vou tirar essa hacha e fazer uma nova muda. Usando outros enraizadores outras vezes nós tivemos aqui resultados como esse daqui de suculentas dando mudas tanto pelo caule quanto por hacha, né? então é a prova de que vale muito a pena o uso desses enraizadores e fertilizantes porque a planta ela te entrega aí novas mudas durante o ano todo. E também até plantinhas como essa daqui ó que é a patinha de urso, né? Normalmente todo mundo reclama sobre a patinha de urso é uma plantinha suculenta aí que normalmente dá muito trabalho para as pessoas porque ela vai bonita durante um tempo mas depois ela começa a capengar, né? ficar com as folhas mais murchas apodrece o caule e aqui já aconteceu muito e a partir do momento que a gente começou a usar enraizadores nelas também elas desenvolveram bem melhor e ainda fazendo uma comparação bem simples de entender imagina a gente com todo esse calorão que a gente está sentindo ainda ficar com fome seria bem pior, né? Então é por isso que normalmente eu passo essas informações porque quando você entrega esses nutrientes para a sua planta ela vai ter alimento necessário para aguentar o estresse de qualquer temperatura seja quente seja fria seja chuva ela estará muito mais resistente para suportar qualquer dificuldade então lembrando a você mais uma vez se gostou da dica do enraizador roots e quiser já pesquisar sobre ele é só deixar nos comentários que eu passo para você o site para você entrar lá direitinho e caso você queira já consiga até o cupom de desconto de 10% esse como eu recebi aqui de presente eles mandaram para a gente fazer o teste então não tem ele em lojas por enquanto é só mesmo através de site caso você tenha alguma dificuldade é só me procurar que eu vou estar à disposição para te ajudar a tirar essa dúvida sobre o vídeo de hoje também qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a ir retirando as suas dúvidas e falando em comentários deixa para nós de onde você assiste para a gente saber até onde chega as nossas informações os nossos conteúdos tá ok? e caso não seja inscrito ou inscrita por aqui te convido a se inscrever deixar um joinha compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você sabe que precisa dessas dicas também fazendo isso o YouTube entende que você está gostando pega todo o vídeo novo que eu postar aqui e manda para você nas notificações e para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre aqui até o final do vídeo eu agradeço muito a sua companhia desejo para você o melhor dessa vida sempre um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau